Música No quesito entrada na ilha, a experiência adquirida com as melhorias tecnológicas desde a reabertura para o turismo em outubro do ano passado tem sido confirmada como um caminho sem volta. Os recursos virtuais acionados para os aceites de protocolos, pagamento da taxa de preservação ambiental e principalmente o preenchimento do questionário promoveram impacto positivo no desembarque em Noronha. A gestora da TPA, Márcia Luna, explica que mesmo que o visitante não consiga efetuar o pagamento online, com os formulários preenchidos, o processo aqui no desembarque é bem mais rápido. Aqueles visitantes que por um acaso não conseguiram efetuar o pagamento pelo site também podem estar fazendo esse pagamento aqui presencial. Que tem aqui os nossos agentes, que com isso eles vêm até eles, efetua o pagamento e é gerado a guia e com essa guia prontamente eles saem sem problema nenhum. A médica Alicia Dornelis, que já havia vindo a ilha em outros anos, percebeu a evolução do sistema. Ela levou poucos minutos para atravessar a área de desembarque e chegar à esteira de bagagens. Sim, tudo de informação que eu precisei estava ali no site, as orientações sobre como fazer, pagar a taxa. Não tive dificuldade, ficou mais fácil com relação às vezes anteriores, com certeza. A orientação para os visitantes que se preparam para vir à ilha é acessar o site somnoronha.com.br, ler todos os informes e protocolos, preencher o formulário e levar para a viagem impressos tanto o resultado negativo do exame para a Covid quanto o código QR emitido no pagamento da taxa. Foi bem rápido o processo, a gente já tinha impresso todos os documentos, conforme tinha sido orientado no site, já tinha pagado a taxa antecipadamente e já tinha coletado o teste do coronavírus que deu negativo. Então, foi super tranquilo, foi bem rápido mesmo. O pagamento antecipado relativo a todos os dias da viagem evita uma segunda fila na hora de partir. O pagamento antecipado relativo, foi bem rápido mesmo.